No fim de semana, foram 10 segundinhos, agora 30 segundos de protesto dos jogadores Nesta sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, simbora! Agora é a Veras! Fez abertura aqui pela esquerda na passagem do Alessandro Vinícius, linha de fundo, levantamento fechado Rafael saiu do gol e sofreu a falta, passa de um lado, o Elielto ao lado do outro Mikael tentou acelerar, ganhou o lance, invade, bateu cruzado! Não está valendo nada disso aí, a arbitragem marca mais uma falta do ataque do alto Aí tentou um balãozinho o Alessandro Vinícius, o Fumaça ganhou, mas já perdeu Alessandro fez o cruzamento para o ar e o toque de cabeça! Rafael, sensacional! Escanteio já cobrado pelo Zeca, cruzamento para o ar e o toque de cabeça! Agora não teve jeito! GOOOOOOOL! 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 Na subida do Alessandro Vinícius! Recebe a marcação do Raul, ajeitou mais atrás na chegada do Silas, cruzamento por baixo! Passou por todo mundo, olha o Taylon! Não conseguiu concluir legal! Fez a parede, só não dominou a bola! Alessandro Vinícius fez o levantamento, rebate, a defesa do alto, sobrou na entrada da área, Taylon emendou para o gol na trave, voltou para fora! Um trechinho do que é o nosso debate de segunda a sexta, toma da tarde, cruzamento para o área e o toque de cabeça, Rafael voou, deu um tapa, jogou pela linha de fundo! Bruno Jesus, passe na frente, se livrou bem da marcação por ali, o Carrilho, lançamento é bom para o Taylon, vai sair na cara do gol, tentou limpar, Rafael foi nos pés dele para pegar e para salvar o alto! Depois de um passe precioso do Carrilho, Taylon fez o drible da vaca levando a linha de fundo, cruzamento para o Thiago, a bola está viva, Silas emendou para o gol! 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 Alessandro chegou no Elielton na entrada da área, limpou mais um, pés esquerdo bateu para o gol, Fábio Rampi! Bateu para o gol, explodiu em cima do Bruno Jesus, aí o Silas acelera, deu um tapa no vazio do jeitinho que o Taylon gosta, ele se manda pela direita, vai dentro da marcação do Vavá, já está dentro da área, levou para a linha de fundo, cruzamento por baixo, o Rafael largou, Silas! Gol! Gol! É do Zequinha, é do São José! Elielton pela direita, passe ficou curto, Raul chegou na dividida, bateu para o gol, Fábio Rampi espalmava, mas a arbitragem já marcava a falta! Bola desviada de cabeça, sobra no espelho, paga na cara do gol! Para fora! Vai o Alessandro Vinicius para o levantamento, cruzamento fechado, toque de cabeça! Gol! Não permite que a equipe do Altos se sinta à vontade para pressionar e joga assim, em velocidade. Vamos ver se passe em profundidade, Zé Andrade limpou o goleiro, voltou o Rafael, cruzamento por baixo, rebateu a defesa, voltou para o Zé Andrade, chega com ele a marcação do Altos! Apenas, e quando rouba essa bola sai em velocidade, aproveitando que tem de melhor para a construção ofensiva, velocidade pelos lados do campo. Cruzamento, a bola rebateu, sobra para o Lelê! Gol! É do Jacaré, é do alto! Pé direito, procura o espaço, ajeitou para o Neco, bateu de longe para o gol, Rafael! Defesa, Manuel, vem articular o ídolo da torcida do Altos, agora no passe errado, bonita jogada do Zé Andrade pintou na cara do gol, Rafael fechou o ângulo, ela ainda volta aqui pela direita, Caian está dentro da área, cruzou por baixo o Rondinelli, pegou esquisito na bola! Criou muito mais do que o Altos, mesmo vencendo por 4 a 1 as principais chances, e depois do quarto gol de São José, ainda ó, agora é um justo vermelho, né? Vem aí a expulsão do Vavá, cartão vermelho, e vermelho direto! Tem muita força pelos lados do campo, e um time que quando joga em casa, cresce demais também! Apita o árbitro! E o Hugo Soares Dias Figueiredo, final de jogo, no Passo da Areia!